Oi gente, tô aqui pra falar mais uma vez e atualizar pra vocês sobre o novo site Cinefy, onde eu estou postando os meus vozes, tá? Os meus vozes significa tudo aquilo que eu assisto em live, seja filmes, séries, animes, desenhos, então tudo que eu assisto vai vir pra esse site. Só que ele tem um custo mensal de R$ 9,90 que serve justamente pra ajudar a manter o site e a me ajudar também como streamer, caso você curte e gosta do meu trabalho. Ah, e quero assistir, sei lá, Vicky, quero ver você vendo o Homem de Aço, ou Tropa de Elite, The Walking Dead, então tudo que eu vou assistir em live vai ser lançado aqui. Então se você quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aqui do site e também explicando como ele funciona, tá bom? Então é isso, tô olhando. Oi amigas, tudo bom com vocês aqui? Quem fala é Vicky, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeozinho de hoje nós vamos estar reagindo ao novo Império, Godzilla e Kong, Monsterverse e Papiros da Batata. Cara, eu reagi, na verdade eu assisti em live esse filme antes de ontem, tá? Eu assisti no sábado, não, sábado é hoje, não, hoje é domingo já, ontem foi sábado. Sexta-feira, na sexta-feira que eu assisti, cara, e que filme espetacular. Então se você quer ver, tá salvo no CineFi, então olha aqui na descrição pra vocês entenderem como funciona, tá? Então se mais enrola, vamos ver isso daqui porque eu amei o filme, cara, que filme espetacular, né? Play, bora ver. Legendas, shot va. Iron. Oi, muito louco isso, Pat. Oi, muito louco. Espero que seja bem forte É uma pavorada atômica É no sul, nunca mais o mais forte O Brasil fica E ninguém vai ver O poder é o que eu vi buscar Mas o titã vai cair Sinto uma ameaça do passado retornado Sete os viventes de radiação se elevando Liberam Não sentem o que eu sinto Prevaram Pro pedido de ajuda a responder Você tá linda Você tá linda Se é pela terra E não eu vou lutar nessa guerra Vou ouvir O chamado Vamos ter algum lugar O titã E Sua destrela A natureza E o nível acessual É bem Que lindo Riqui Mendonça Sabe que interessante Um primato novo Que chega e quer mandar O seu Kong Amiguinho dos humanos Ele é lover Caramba Caramba Me queimou Que banho Que lindão Mas não vão entender Pois eu não sei porquê Dói tanto Quando ele faz aquilo Congelei seu braço Você tá incapacitado O poder está quebrado Eu me daria de lado Pesar com ele No centro da terra Vou brindar na luta Nessa terra Absurdo, cara Nunca Eu voltei Em busca E a dor No ré Entre a pouco Eu faço sentido Vocês precisam se unir Juntos E só assim Juntos Derrotaremos Escarquim Então Estarei logo atrás Pra ajudar Vocês não precisam Sempre a mudar Pois agora Estão juntos Estas mais fortes Dois Dois Encontra seu esconderijo Que ilegal Não é mesmo E nesse local Proibido Tudo tá virando gelo Destruiremos tudo isso Vibraremos nossa barreira Quem diria que esse seu amigo É o Kaiju Que engoliu uma estrela Cuidado do Chimbo Porque o Escarquim É mesmo Que te encontras Que eu sou É 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 Essa música é linda Amei! Amei! Cara, eu amei! Nossa, perfeito! Cara, não sei se é porque eu assisti anteontem, em live, né? Como eu falei pra vocês Que simplesmente, é... Eu, cara Eu amei tanto E aí chega aqui na música, parece que eu tava revendo de novo Então cada detalhezinho eles colocaram aqui Ficou muito perfeito, cara Absolutamente muito perfeito Que coisa linda, tipo As vozes se encaixaram muito bem do Iron, Papyrus A Niki Mo, a Nika É Nika, né? Que fez a outra aqui com uma voz linda também A voz dela foi tão assim Eu acho que a voz dela deu um tom tão suave pra música, cara Ficou muito lindo Então cada partezinha ali, cara Esse filme é muito sensacional E, mano, eu sujei muito assistindo Eu gostei muito desse filme, cara Muito porque eu não tinha visto o trailer Eu não vejo o trailer, né? Então, assim Quando eu vou assistir alguma coisa Eu sempre vou, assim Sem saber o que eu vou esperar, na verdade Então, assim Quando eu fui Eu já tava sabendo que era bom Por ter assistido os outros filmes Que eu tinha assistido o filme do Godzilla E também tinha assistido o filme Kong e Godzilla, né? E aí, tipo Eu já tava numa expectativa muito alta Mas aí, quando eu fui assistir Eu, mano, superou muito minhas expectativas, cara E, caramba, que música linda Parabéns, de verdade A edição também ficou muito linda Todo mundo que participou O Henrique Mendonça fazendo Scar King também Ficou muito absurdo Muito bom Então, as... Mano, as partes ali, tipo Caramba Também eu achei muito quando Porque, por exemplo Na vez do Henrique Mendonça, né? Quando ele cantou assim Mano, tipo Ah, você com seus humanos Ele fez assim Eu só consigo gargalhar E aí, na parte ali do... Do Kong Tipo Ah, me mostra o caminho Sabe? A frase da Mota Falando Vocês precisam se unir Mano, perfeito Tipo, muito perfeito De verdade Eu gostei muito disso aqui A produção ficou incrível E a música ficou muito boa Com esse coralzinho também Ficou a coisa mais linda, cara Parabéns Que trampo incrível Que trabalho incrível, cara Eu gostei muito E lembrando Pra vocês, tá? Isso tá salvo Lá no site do Cinefai Então, se vocês quiserem entender Eu sempre deixo um anúncio de começo Mas O link vai estar aqui na descrição Também explicando como funciona, tá bom? Que se vocês quiserem assistir Vocês podem Porque tá salvo lá, tá? Eu espero que vocês tenham gostado Tamo junto Até a próxima Tchau Tchau